Em 1991, a gente resolveu fazer a segunda edição do CD Missa do Vaqueiro. Já tinha sido feita uma gravação em 76 e aí foi exatamente na minha entrada no grupo e a gente teve o prazer, com uma luz assim, muito forte pra gente, ter a participação de Dom Helder nesse trabalho. E ele fez um poema em homenagem ao Vaqueiro, que eu gostaria que o Marcelo lembrasse um pouco desse poema. Pois é, nós comemorávamos naquela época 20 anos de Quinteto Violado. E Dom Helder era fã do Quinteto, assistiu várias vezes, eu encontrava ele assim, nas primeiras cadeiras dos teatros assistindo o Quinteto, encantado. Tive várias oportunidades de encontrar, de conversar com ele. Tive uma emoção muito grande antes do Quinteto de assistir a uma palestra de Dom Helder, que era assim um arauto da paz e da justiça social, na Bélgica, onde eu estudava. Então ele fez esse poema que abriu esse trabalho desse disco que comemorava os 20 anos de Quinteto, dizia assim, Vaqueiro, meu irmão vaqueiro, pareces feito de pedra, feito de couro, e no entanto tens voz e tens coração. Tua voz é um lamento triste, mas também sabe se alegrar. Teu coração não anda se derramando, mas quando ama, ama. Agradeço a Deus que te fez como te fez. Mudar só para melhor. A gente teve uma experiência, a gente foi fazer esse trabalho da missa na Alemanha, e chegando lá, a gente foi fazer acho que em uma cidade em Köln, no norte da Alemanha. E quando a gente falou em Dom, nossa, o povo, o padre de lá ficou louco. Vocês já chegaram junto dele, já falaram com ele, já tocaram nele, já conversam com ele e tal. O padre não acreditou, né? Eles abraçavam a gente emocionados, porque nós éramos amigos de Dom, a Alemanha. Na época ele estava muito abatidozinho já, dizia, não, eu não sei mais fazer isso. Aí a gente convenceu ele pela importância que o Vaqueiro tinha dentro da comunidade sertaneja, e aquele grito de esperança precisava ser dito, e ele dizendo era muito forte. Ele inclusive, esse disco, na época, ganhou o Prêmio Chá, que era, atualmente, esse prêmio se chama Prêmio da Música Brasileira. Mas é assim, digamos assim, o Oscar da Música Brasileira, né? E esse poema, acho que foi uma das coisas que fez com que ele levou esse trabalho para receber esse prêmio. Eu acho que o papel dele, a passagem dele junto de nós, junto do povo brasileiro, junto da humanidade, foi muito importante. Um momento muito especial dentro da carreira do Quinteto, dentro da trajetória do Quinteto.